Olá meus amigos e minhas amigas Vamos fazer aqui um banquinho de madeira Aqui eu vou usar uma peça de vigota que sobrou de um telhado que eu fiz no canal Zé Maria Lima Eu pedi para o patrão e ele me cedeu esse pedaço de viga Aqui tem 25 por 5 Eu vou usar um pedaço de caibro para fazer os pezinhos do banquinho Olha só, vamos seguir bonitinho Aqui já está planeado, eu já planeei outro dia Ok gente, então vamos que vamos Vou mostrar para vocês como é legal Ok, vamos lá Aqui olha só, eu estou sem máscara, certo? Mas a máquina não precisa porque a máquina tem Todo pó vai vir para esse saquinho coletor, tá bom? No ouvido aqui, ocular, luvas e vamos lá E aí E aí E aí E aí A peça está pronta, te tirei aqui, legal, muito bom, agora eu vou fazer os pés, agora eu vou usar essas madeiras aqui, temos que limpar bem, tirar toda a sujeira, aqui é um skybo antigo que eu tinha aqui, esse aqui eu já arrumei, ficou legalzinho, muito bom. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 E o catalisador, vou ter que economizar para dar para tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado na roupa, porque pingar na roupa já é, né? Aqui, ó. Quando você põe o catalisador, ela amolece mais ainda, aí vai transbordar mais, ó. Então, ó. Então, uma vez mexida, eu vou tirar daqui o catalisador, aí eu vou pôr aqui. Se sujar o banco, depois ele vai lixar, ó. Aqui, ó. Eu vou pôr aqui para você ver aqui, ó. Vai transbordar, mas essa é a minha intenção, que transborda mesmo, né? Não é se sujar. Se sujar, depois eu vou lixar, vou passar verniz, polistém, vocês vão ver como é que vai ficar esse banco aqui. Vai ficar show de bola, gente. Ó. A minha intenção é essa mesmo. O certo é bem mais massa, mas... Olha aqui, ó. Olha só. Que legal. Que eu põe aqui no fundo aqui, ó. Um pouquinho, ó. Certo? Agora vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Agora eu faço isso aqui, ó. Eu pego... Aqui, ó. Vou colocar aqui certinho. Ó. Aqui, ó. 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 A mão tá na frente da câmera. Ó. Vou bater legal aqui, ó. Vou bater aqui. Vocês viram, ó. Que transbordou um pouco, ó. Ficou certinho lá a marcação aqui, ó. Então aqui tá legal. Agora eu não mexo mais, tá bom? Assim eu faço nos quatro. Eu vou cortar aqui, ó. Vocês viram que sai todinho aqui, ó. Ó. A intenção era essa mesmo, ó. Que transbordasse, ó. Entendeu? A intenção era essa mesmo. Então aqui agora eu vou vir assim, ó. Vou vir aqui com a massa aqui, ó. Aqui desse lado transbordou bem mais também, ó. Ok. Ó. Ó. Transbordou lá bastante. Eu coloquei e bati, ó. Então aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. A intenção era essa, ó. Ó. Fechar todos os pulos. Pra não ficar nada. Depois eu vou lixar, gente. E essa massa vai sair, né? Depois essa massa próxima aqui. Coloquei aqui e vai sair todinha. Aqui, ó. E aqui, ó. Ó. Não vou mexer. Só quando quiser. Só prender sequinha. Depois só lixar aqui e já era, viu? Ó. 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 A Pecinha, ó. É essa aqui, ó. Ó. Ela vem e roda aqui Ela vem e roda aqui Vamos lá. Tirar o pó todinho, ó. Ó. Olha. Aqui eu passei, mas, ó. Tira o excesso, né? Ó. Olha. O polistém é bem fininho, gente. Aqui eu passei umas duas de mão, aqui, ó. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Da parte de baixo todinha aqui, ó. Amanhã eu não tô pintando, ó. Então, gente. É isso aí. Estamos por aí, gente. Ó, eu usei aqui o polistém, gente. O polistém, gente, é um pouco mais caro, mas uma latinha dessa aqui dá pra pintar uns 30 bancos desse aqui. Aí você pega, lacra bem lacradinho quando usou e guarda ela, ó, com o fundo pra cima, ó. Pra quê? Pra não entrar dentro da latinha. Porque sempre que você abre uma vez, pode não lacrar legal, tá bom? Então, é assim, gente. Esperando aí o seu like. Vamos abençoar o canal aí. O canal crescer, tá bom? Se inscrever, ativa o sininho pra os demais vídeos cair diretamente pra você, tá bom? Fui. Um forte abraço. Compartilha meus vídeos com os amigos e vizinhos. Tchau, tchau, minha gente.